Olá, minha iluminada querida! Como você está? Tudo bem? Hoje a minha bailarina está aqui para conversar com a sua bailarina. E antes da gente entrar no assunto que eu quero conversar com vocês, eu quero falar para vocês sobre um workshop que eu desenvolvi, que está muito, muito legal. Esse workshop tem um tutorial dos movimentos que nós vamos utilizar na dança. Você já vai estar aprendendo a fazer a leitura musical e conhecer como surgiu a dança das chamas, que envolve várias modalidades, que é taça, candelabro, enfim, todo esse envolvimento com a luz das velas. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo inovador, eu convido você a clicar no link que está logo acima desse vídeo e fazer parte desse projeto que está encantando a milhares de pessoas ao redor do mundo. O conteúdo é online, você pode assistir no conforto do seu lar, no seu horário, e assistir várias e várias e várias vezes, com certificado de conclusão no final do curso. Para mim é uma imensa honra compartilhar esse conhecimento com você. Então, vamos lá para mais um conteúdo que eu quero passar para vocês. Para você que é iniciante na dança do ventre, eu quero passar para vocês o círculo horizontal. Então, você vai fazer o seguinte, você vai alinhar a sua postura primeiramente, você vai contrair o seu abdômen, você vai dar um leve encaixe no seu quadril para você ter mais mobilidade nos seus movimentos. Encaixe de quadril, o que seria isso para você que não teve muita clareza ainda? No que é isso? Encaixe de quadril. Automaticamente, quando você contrai a sua musculatura abdominal, o seu quadril vai ficar no eixo, né? Ele não vai ficar empinadinho assim, né? Nem muito para frente, assim. Vai ficar no eixo. Esse aqui, ó, empinou, projetou para frente, eixo. Esse aqui é o seu eixo, certo? Então, vamos lá. Contrai o abdômen, alonga aqui a sua musculatura abdominal, certo? Você vai abrir o peitoral. Como? Você dá uma giradinha assim no seu ombro, abre o peitoral, né? Para não ficar assim com a postura caída, certo? Então, você rotaciona para trás e abre o peitoral, contrai o abdômen. Então, vamos lá. Alinhamento dos seus pés. Como seria isso? Para ficar mais fácil para você, você junta os seus pezinhos, abre assim, igual um patinho, assim, sabe? Seu pé vai ficar um V e abre o cocanhar atrás, dá o alinhamento certo da sua cristeria aqui, ok? Então, vamos lá. Círculo horizontal. Como que é isso? Primeiro, você vai projetar o seu peso direita, esquerda, direita, esquerda. Frente, coloca o seu peso lá no dedão, calcanhar. Dedão, calcanhar. Quatro pontos, ok? Então, vamos lá. Direita, ponta do pé, esquerda, calcanhar. Quatro pontos. Vamos ligar esses quatro pontos, fazendo um círculo na horizontal. Beleza? Isso, muito bem. Isso. O seu tronco, ele vai ficar quietinho no lugar, você só vai movimentar daqui para baixo, tá? É lógico que ele vai movimentar um pouco, certo? Mas não que você não precisa ficar com a postura caída, né? Olha isso. Postura caída. Postura ereta. Mais confiante, elegante, certo? E você vai colocar os seus braços aqui na sua diagonal, para ter mais equilíbrio, né? Para você que está começando a dar os seus primeiros passos na dança. Agora, a gente vai fazer do lado contrário, né? Da esquerda para a direita. Esquerda, ponta do pé, direita, calcanhar. Você está desenhando nada mais que um círculo com o seu quadril. Imagina que você está desenhando um círculo com o seu quadril. Os movimentos da dança do ventre, a gente faz desenhos com o corpo. Desenhos redondos, oito infinitos. Certo? Agora, eu vou ligar uma musiquinha para a gente conseguir fazer bem bacana, ok? Vamos lá? Vamos lá, então. Círculo. Círculo. Dois. Três. Quatro. Outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. E esse foi o tutorial do círculo na horizontal. Um beijo grande para vocês. E se você se interessou pelo workshop Dança das Taças, clica aqui no link que você vai ser redirecionada pela página. A compra é online e 100% segura. E eu te encontro lá. Minha iluminada do círculo. Minha iluminada do círculo. Um beijo no seu coração. Um beijo grande. Minha iluminada do círculo. 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 O que é isso?